E aí galerinha, beleza? Vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês, ó As motos já tá aqui Chegou no lugar Onde que é a senzala dos escravos, né? Antes, rapaz Só de chegar já dá um ar meio estranho Fica lá pra baixo Assim, eu vou Tentar mostrar o máximo possível pra vocês, beleza? Vou contar um monte dessa figueira, cara Tá na fazendona Fazendona, cara Vamos lá Que lá pra baixo, assim, ó Já começa a ver Uma parte dela Vamos lá As vaquinhas Mora, gente, no local, né? Tem que respeitar Ali onde Era armazém de café Milho, grãos Alguma coisa Aqui é onde É o secador, né? Que eles falam que é o secador de café É secador de grãos É isso aí, cara Esses bichos, hein? Tá chegando num Num Dos armazéns também, cara E de longe já se nota, cara Olha a grossura A expressura da Da parede Vamos lá Vamos lá Qual é a fundura disso aqui, gente? Isso aqui é construção de dois, rapaz Olha isso Vamos continuar mostrando aqui Vamos continuar mostrando aqui Conforme Gente, olha os maquinários De antes Aqui deve ser onde os escravos sofreram pra caramba também O amor de Deus Vamos lá Secador Ó, lá em cima aqui, ó Na reta dessa árvona aqui da figueira Fica o casarão Que era dos Dos chefão, tá ligado? Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai mostrar lá Olha A altura disso aqui, cara Pelo vídeo Não dá pra você ver Tanto Mas, cara É muito alto Tem noção É muito alto Paisagem é bonita Porém Foi muito sofrido Pra ter isso, né? Aqui, ó Vamos Vamos continuar Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Paramba Quase cair, cê é louco Ali os dois amigos meus Vamos mostrar mais de perto A casarão ali A gente vai chegando de perto da casa Cara, é muito pequeno Perto de uma casona dessa E a vista Ó A entrada Da parte de trás dela Olha a altura disso aqui Gente, é É É tudo tijolo Tijolão De barro Ai, morcegos É Não, não, tá salindo Isso aqui, ó Isso aqui é uma estrutura inteira Isso é de pedra, cara De pedra Dá pra você ver aqui, ó Pedra pura Pedra e barro Entendeu? E Aqui também Lá em cima Lá em cima Olha o portal Bem feito sim Olha a grossura dessa Dessa coisa Um palmo Dois Ah, sei lá Os quatro palmos E aqui é o Eu acho que era o dormitório O armazém Sei lá Tipo, aqui parece ser uma rede de esgoto Entende? Aqui É isso aí Dá pra vocês terem uma noção, cara E a altura, ó A madeira disso aqui, cara Olha Olha as vigas Olha A grossura dessa Desse pilar de madeira Como é que eles ergueram lá em cima Tem bastante coisa Bastante mesmo Vou tentar mostrar ali em cima Pera aí É, gente Subi Ó, já é alto, cara É alto pra caramba Vamos ver, ó Aqui, ó Essa parte aqui era o É o esgoto, entende? Parte do esgoto Creio eu que era a parte do esgoto Essas pilarzinhas de algum engenho De alguma coisa Entende? Aqui pra cima tinha Tipo de um armazém Tá escuro, não vai dar pra ver Uma portinha ali, ó Aquela portinha é Onde mais ou menos o escravo rebelde ficava, entende? Depois a gente vai lá Dizem que tem corrente Tem as algemas ainda, tudo Mas Vamos lá depois pra ver Entendeu, galera? Esse aqui, ó Vamos Vamos descer agora Já saímos do Do lugar Aqui, ó A lateral dela, né? Gente, olha a altura disso aqui, ó Até essa parte mais escura aqui em cima É pedra pura Aí depois só sobe a Tijolinha, né? Mas, cara Olha o sofrimento que não deve ter sido Pra construir isso Aqui, ó Tem umas portinhas aqui embaixo A gente tava conversando com o rapaz ali E ele disse que Era onde que os escravos dormiam, entende? Eu vou ter que adentrar lá, cara Esse negócio meio doido Foi o tanto de morcego Mas é feio É feio, é feio O negócio é feio Deixa eu sair Que eu não tô bem, não Vamos Continuando aqui, ó Um engenho, né? Triturar milho Fazer Cubar Alguma coisa assim, né? Fazer comida Não sei, cara Aqui, ó Engenho de Madeira Essas pedras aqui Acho que era pra Pra triturar grãos, né? Como dá pra ver ali, ó Você coloca aqui Isso aí Vamos Mostrar só aqui rapidinho Galera, aquele porão Ai, ai, ai Aquele porão que eu mostrei lá de cima, ó Eu tava lá Aqui você dá uma noção Uma base, mais ou menos, ó O tamanho dele, cara Isso aqui é muito grande Entende? Pra aquela época Isso aqui é uma construção muito Muito chique, cara Chique assim Que eu falo na Na engenharia, né? Na arquitetura Porque Foi uma parede grossa dessa, cara Olha isso aqui Aqui embaixo é onde eu tava Ali a claridade da portinha lá Entendeu? Vamos Vamos continuar Com mais coisa pra mostrar Cachoeira eu já mostrei ali atrás Mas vai lá pro casarão agora Vou fazer esse vídeo em duas partes Pra não ficar cansativo pra vocês Beleza? Aguarda a segunda parte aí É nóis Tchau Tchau